Esse aqui é um pouquinho da pousada pra vocês, a gente ficou no quarto 8. Tem vários e vários quartos aqui. Tem uma área super legal lá, embaixo. Que é a área de lazer. O sol tá muito, muito quente. Saindo para almoçar. Vamos embora via almoçar. Procurar um restaurante aqui em Porto de Galinhas para almoçar. Vamos ver via. Eita, que dia calorento. Muito sol, muita energia. Vamos embora. Olha que vilinha linda. A gente veio pra esse restaurante aqui. Ele é bem legal aqui em Porto de Galinhas, no centro. Ele tem vários ambientes que a gente pode estar tirando por. Um ambiente bem arejado. E muitos espaços pra gente tirar foto. Olha como é bonitinho cada cantinho aqui desse restaurante. Tem um galo enorme na frente. Bem legal. Estamos aqui só aguardando o nosso almoço. Esse restaurante é um restaurante e regional aqui de Porto de Galinhas. Chegou nossos almoços. Muito legal. Posta de peixe com arroz. e com feijão da casa. Muito bom. Agora vamos experimentar e degustar. O nome do restaurante é chamado Pitanga. É bem tradicional aqui de Porto de Galinhas. Esse restaurante é chamado Pitanga. Tem um galo enorme aqui na frente. Bem legal esse restaurante. Olha que legal. Um espetáculo. A gente vai fazer um espetáculo junto. Porque isso é teatro de rua. E o teatro é interativo. Em plena rua. Eu faço uma coisa, você vai fazer outra. Primeira coisa. Gente, deixem um espacinho. Por favor, vocês que estão colados. Todo mundo parando aqui para olhar. Esse colega que trabalha com arte também, ele pediu para eu fazer com que as pessoas que estão aqui não fiquem atrapalhando o trabalho dele. Então, podem vir um pouco mais para frente se quiser. Muita gente se aglomerando. Muito legal. São vários tipos de espetáculo aqui nesse local. Pode vir. Pode vir um pouco mais para frente, galera. De vários tipos diferentes. Para deixar um espaço para o pessoal trabalhar bem. Porque todo mundo tem que trabalhar bem. Muito bem. Gente, primeiramente eu vou dizer uma coisa. O espetáculo é estudado para ser visto aqui em frente. Tá? É muito legal. Interagindo com o público. Posso? Super legal. Gente, depois eu vou fazer isso. Grande festa de pagode. Eu posso me virar sozinha. Eu sou bem e você carinho. Pra ninguém me machucar. Eu amo o desacreditado. Vou passar o desacreditado. E o melhor é me fechar. Eu amo o desacreditado. Eu amo o desacreditado. Eu amo o desacreditado. Três, eu amo o desacreditado. Eu sou bem ou o desacreditado. Eu sou bem. E eu sou bem e você está tudo. Eu sou bem. Pra quem? Esse cara não é caramba. Sem sobrança. Joana Dark. Essa é pra você, meu amor. A gente tá Анд pequeña, então. A gente tá as portas. Sozinho de novo. Tive que sair... Em Porto de Galinhas. Tem de tudo. E sair de jeito. É música e tudo quanto é canto aqui em Porto de Galinhas. Não dá nem para escutar de um bar para outro. De tanto barulho que é. Olha que legal. Vai matar a vontade agora do sorvete na chapa. Vamos mostrar agora ele fazendo. É uma árvore. Limão siciliano. Com morango. Olha como é linda. O sabor é R$15. Doite de Porto de Galinhas. Amém. 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 Tchau, tchau.